Oi amigos, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao ano utilitários. Hoje eu trouxe aqui para vocês Volkswagen Kombi picape à venda a partir de R$ 9.000,00. Bom, para quem é novo aqui não sabe, todos os anúncios são do LX, eu não tenho vínculo aí com nenhum dos vendedores. Caso você se interesse por alguns veículos, quer entrar em contato com os vendedores, eu sempre deixo aqui abaixo do vídeo uma numeração aí de um a sete, tá bom? Então por acaso se você se interessou, sei lá, pelo veículo número 4, né, quer entrar em contato, é só você clicar aqui no link número 4 abaixo do vídeo e aí vai abrir a página do LX com todas as informações do veículo lá, tá bom? Mas eu peço que vocês tomem cuidado, sempre sigam as dicas de segurança, né, que eu deixo aqui para vocês. Nunca, jamais, em hipótese alguma, de ir a jantado. Verifique sempre o lugar que vocês forem visitar o veículo, leve seu mecânico de confiança, é super importante. E claro, não se esqueçam também de se inscrever aqui no canal, né, se você não for inscrito, deixar bastante like também, tá? Isso é muito importante, me motiva muito a continuar bem trazendo mais vídeos para vocês. Deixe também aqui nos comentários o nome, né, da sua cidade, eu quero muito saber. Nos deixe também um bom dia, boa tarde, boa noite. Tô sempre interagindo com vocês aqui nos comentários, dando o coraçãozinho do YouTube, fechado. E se possível, claro, fica até o final do vídeo, que isso ajuda bastante aqui o canal. É isso aí, e bora para os anúncios. Bom, pessoal, primeiro anúncio, temos aí uma Kombi Picape, né, ano 93, ela está localizada no Rio de Janeiro. É, bom, ela tem detalhes, tá, de uso aí para fazer, né, a pintura já não tá 100%, é, a carroceria, ela tá boa de estrutura, né, tá faltando uma passada de tinta aí, né, para ficar melhor, mas, enfim, do jeito que tá também, não tem problema algum, né, trabalhar desse jeito. Na descrição, ele comenta que ele não aceita trocas e que ela está pronta para trabalhar. Não deu mais informações, né, sobre documentação, sobre mecânica também, que eu acho super importante, mas, claro, se você se interessou, eu aconselho vocês aí a entrar em contato com o dono e pedir, tá, mais fotos, vídeos e mais informações também, tá, sobre o veículo. Bom, num valor de nove mil reais. Segundo anúncio, temos outra Kombi, ano 98, ela está localizada também no Rio de Janeiro. Bom, essa aqui, pessoal, ela já está melhor esteticamente falando, tá, a pintura já está bem melhor, já está bem mais conservada, a parte da carroceria também, né, super alinhada, interiorzinho do veículo só temos essa foto, tá, para a gente analisar. Não temos mais fotos, né, mais os bancos e tal. Na descrição, ele comenta aqui que ele não aceita trocas, que vem de uma Kombi carroceria, ano 98, último modelo com motor ok, caixa de marcha ok, recibo no nome dele, com mil e duzentos de documento, tá, mil e duzentos reais de documento, alguns detalhes de lanternagem a ser feito, parte elétrica também, ele fala que tem para fazer e o parabrisa está trincado. Então, realmente, tem alguns detalhes aí para fazer, tá, no veículo aí, lanternagem, enfim, parte elétrica e a parte do parabrisa aí, né, que está trincado para arrumar, tá bom? Num valor de onze mil reais. Terceiro anúncio, temos uma Kombi, ano 95, localizada aí em Campo Grande, né, Rio de Janeiro. Bom, vamos ver aqui as fotos, dá para ver que ela está carregando bastante coisa também, né, tem alguns detalhes aí para fazer na lataria dela, tá, como todo veículo usado, mas dá para ver que a parte da carroceria que é o essencial está funcionando perfeitamente, né, está carregando bastante coisa, micro-ondas, tem armário, cadeira, enfim, se eu não me engano, tem até uma geladeira ali, né, cama, enfim, está recheado aí e está super conservada, está super alinhada, na verdade, enfim, está bem bacana. Eu, no meu caso, daria só uma bela passada de tinta na parte da carroceria para ficar melhor esteticamente, tá, mas de resto realmente está bem bacana. Bom, na descrição ele comenta que vende uma Kombi, ano 95, a gasolina IGNV, no estado, motor, suspensão, caixa, direção, ok, documentação ok, em dia ele coloca, tá, sem multas e que é só transferir, num valor de doze mil e seiscentos reais. Quarto anúncio, temos aí uma Kombi, ano 84, localizada em São Paulo. Bom, já vimos que tem alguns detalhes aí para fazer, tá, de, tem alguns amassados, tá, pelo veículo, enfim, nada muito grave, eu acho que só tem, é, aquele, aquele detalhe mesmo, porque, enfim, a pintura no geral está boa, carroceria também, o interior do veículo está super conservado, né, assim, tirando a parte dos bancos que estão um pouco usados, usados, né, enfim, mas não está tão ruim também. Temos fotos da parte do motor, na descrição ele comenta que ele vende uma Kombi, picape, relíquia, ano 84, com a documentação e motor funcionando, tá, documentação ok e motor funcionando, num valor de treze mil e novecentos e noventa e nove reais. Quinto anúncio, temos outra Kombi, ano 89, ela está localizada em Teresópolis, também no Rio de Janeiro, peguei bastante do Rio, né, pessoal, não tinha visto, agora que eu, que eu dei uma olhada aqui, mas, enfim, me perdoem, tá, na próxima eu tento fazer mais diversificados. Bom, corzinha branca, é, essa aqui já está bem melhor, esteticamente falando também, né, pintura, carroceria, interior do veículo tá impecável, super bem cuidada, é, os bancos, estofamentos, enfim, tá bem bacana também. É, na descrição ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende aí uma Kombi picape, ano 89, com motor 1.6, pneus novos, documentação ok, transferência na hora, e é isso, num valor de dezesseis mil reais. Sexto anúncio, temos outra Kombi, ele não colocou o ano dela, tá, pessoal, o dono aqui, acho que ele acabou esquecendo de colocar, mas ele, ela está localizada aí na Praia Grande, tá, litoral sul, aí de São Paulo. Bom, ela também tá bem bacana, né, a pintura tá boa, carroceria tá uma graça, né, tá ótima de pintura, tem alguns detalhes aí em azul, enfim, ficou um charme mesmo. A parte do interior dela também tá bem conservada, bancos, volante, painel, tá super arrumadinha, né, a gente realmente dá pra ver que o dono teve um cuidado a mais aqui com o veículo. Na descrição, ele comenta que ele não aceita trocas, que ele vende uma Kombi em bom estado de conservação, com pneus novos e caixa de direção nova, num valor de dezoito mil e quinhentos reais. E em sétimo e último anúncio, temos aí uma Kombi, ano 93, ela está localizada em Uberlândia, Minas Gerais. Bom, ela tá impecável, assim, a pintura tá muito boa, tá super conservada. A parte da carroceria, é claro, tem detalhe de pintura, mas é normal, né, pessoal, de uso aí, inevitável que não tenha. Mas de resto, pneus, lataria, tá super conservada. A parte do interior do veículo também, né, bancos, volante, painelzinho, enfim, tá um charme essa aqui também. Na descrição, ele comenta que ele aceita trocas, que ele vende uma Kombi picape, motor mil e seiscentos, com um carburador, bem conservada, ano 93. Num valor de vinte mil reais. E bom, meus amigos, foram esses os anúncios de hoje, espero muito que vocês tenham gostado. Por favor, se você gostou, né, não se esqueçam aqui de se inscrever aqui no canal, é super importante a sua inscrição. Mais importante ainda que vocês deixem bastante like, tá? Bastante joinha. Isso me motiva muito a continuar, é... Atrazendo, né, mais vídeos aqui pra vocês. Deixe também aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero muito saber. Nos deixe um bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário em que você estiver assistindo esse vídeo. É... Sempre que posso, né, tô interagindo com vocês, dando um coraçãozinho do YouTube, tá? Sempre leio os comentários aqui. E é isso. Queria também, pessoal, pedir, né, já que tem bastante gente nova aqui no canal. Se você ainda não conhece, eu tenho mais outros dois canais além desse. Tenho o Ana Caminhões, mais voltados, é claro, a caminhões e o Ana Autos, tá? Lá no Ana Autos você encontra de tudo, tá bom, pessoal? Tem utilitário, tem veículos antigos, tem veículos aí, né, não tão antigos. Enfim, super bacana o Ana Autos. Lá eu apareço, é mais dinâmico. Tem alguns vídeos aí pra quem gosta de limpeza de carro, sabe? Comecei a postar, é tipo um ASMR, aqueles barulhinhos assim, bem bacanas mesmo, de apenas um minuto, tá lá no shorts, então te convido também lá, curtir, comentar, a se inscrever, você será muito bem-vindo. E é isso. A gente bateu, né, recentemente 80 mil inscritos lá no Ana Autos, então estamos rumo a 100 mil inscritos. Então, por favor, peço sua ajuda, né, também, se você não for inscrito lá ainda, que você se inscreva, tá bom? Pra, enfim, a gente conseguir bater essa meta o mais rápido possível. E é isso, pessoal. Muito obrigada mais uma vez. Que Deus possa abençoar infinitamente a cada um de vocês. Um grande abraço a todos e até um próximo vídeo. Tchau!